Pera aí, e aí, manos, ó, vou começar com a história de taxista aqui. Ô, Gabi Branch, sabe o que tá fazendo aí? Tô sabendo isso agora também. Não, vocês sabiam que eu tenho aqui o teu documento, eu sou taxista oficina. Eu não sou mais, porque meu documento venceu. Mas eu fui taxista. Eu tirei o negócio, porque assim, eu trampava, né? Eu era responsável por um prédio, fãs. E eu já tava... Eu era responsável por um prédio, você é responsável de alguma coisa. Eu era responsável por um prédio do consulado, filho. Responsável pelo prédio, é, eu implantei... E, filho, eu implantei todo o sistema de recepção de hotel num hospital grande aqui em São Paulo, que eu não vou falar o nome, porque eu odiava aquele lugar. E trampei, e implantei todo o sistema de logística de um consulado aqui de São Paulo também. E fora a parte do axé. E sem contar a parte do axé, dançava axé. Enfim, aí os meus pais saem o táxi, então eu fiz o curso de taxista, porque hoje eu não aguentava mais trabalhar. Fiz tudo isso pra virar youtuber. Aí, beleza, eu fui fazer o curso de taxista lá. Então, era eu de 20 anos e só a galera de 60 anos pra cima, né? E, mano, a galera era muito esforçada na aula, era muito bonitinha, assim, tá ligado? Tipo, o professor falava qualquer coisa, a galera... Mano, eles eram muito dedicados, eles participavam e tal, e eu cagando, eu sentava na última carteira lá e ficava desenhando a hora inteira. Aí, mano... Ah, corta quando você vê um cara que não é de táxi, corta ele pra economizar. É, tipo, ah, viu o Uber, senta paulado ali. Não, não é porque não existia o Uber, não. Não, tipo, ele ensina... Resumidamente, o que ele ensinou lá é lei de trânsito, tá ligado? Enfim, era só isso. É tipo um CSC mais intensivo, enfim. Mano, aí ele não gostava de mim, o professor, tá ligado? Porque, tipo, eu tava cagando. Ele, é, você quer ver esse monte de... Quer ver quando o taxista aqui não presta atenção na aula, chegar na rua e fazer besteira, e quebrar a lei de trânsito, não sei o quê. Ficaram dando vários escorrão. É, não, exatamente. Nunca, nunca assistiu uma aula que ele fez. Eu só vi quando ele falava... Aí, mano, o... Aí teve a prova, aí ele teve a brilhante ideia de entregar as notas invertidas, tipo, da mais baixa pra mais alta da prova, e eu gabaritei a provinha até. Ele ficou muito médio, e foi muito engraçado, mano. Ah, estéreo. Eu miei a Valky já, mano. Não, estéreo, o que você tá fazendo? Tem que tirar ali o bagulho, mano. Puta, você tá bêbado, velho. Só pode ser isso. Vai, estoura essa porra aí. Ele não se colocou com essas merda. Não dá, tem bagulho. Puta, que pariu, gente. Tem que bagulho, choque? Mata, estéreo. Vou dar uma limpada aqui em cima. Tem mute. Tem que destruir lá. Não, não é choque não, mute. Tem mute aqui também. Coloquei o termite, mas não é... Destruiu o mute do Gol, explode o Gol aí e destrói o outro mute aqui. O daqui, ó. Eu não tô conseguindo. Caralho! Vai, 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 Gabi. Vai, Gabi, vai, Gabi. Porra, fez um buraco igual teu cu aí, hein, Estreo? É, então. Eu vi ele colocando essa porra. Nossa, pior que fodeu, que não tem mais como colocar termite. Deixa eu tentar pegar o termite lá, Estreo. Eu não vi, quando ele ouviu bilhete, eu não falei o que você tá fazendo, filho. Ah, deixa eu jogar um pouquinho, mano. Não, olha o que você fez. Até morrer, eu tô cagada. Aqui, ó, aqui, ó. Consegui, Drizze, eu consigo, Drizze. Consegui, consegui. Vai, 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 vai. Resolvi aqui, consertei a cagada. Os caras fazem cagada, a gente tem que ficar arrumando. Brincadeira, né, mano? Não tem que saber. Onofax, deixa eu dronar aí, vai. Ai, tomei, tomei, eco, tomei, eco. Ó, cuidado, Kevin, ó. Tem Kevin, ó. Peraí, Drizze, peraí, Novak. Ah, o cara rushou em cima de você quando. Eu tava, eu tava ensinado pelo eco, nem vi de onde eu ia. Ô, gente, vamos combinar aí, ó. O Estereo não pode mais jogar de bana, não, hein. Nunca mais. É, o Estereo fodeu o round, puta que pariu. Ah, para de ser invejoso. Nossa, é, fodeu o round, você veio todo mundo concentrar na porra do goi e pegar pro resto. Eu fiz ele, eu fiz ele, eu vi ele fazendo o braço, falei, o que você tá fazendo, filho? Ele vai carregar agora, ele vai matar os cinco. Compensar, aí uma kill vai ser de bana. Ó, o eco não atua direito em cima, não atua direito em cima. Nossa, não sei se você tá olhando pro... Ah! Ô, no fac, isso aí, é olhar pro céu mesmo. É, roubar o que eu ia... Toma essa pra ficar bêbado, hein. 10 segundos. Nossa, é muito pouco tempo, já acabou o tempo. Enquisi já grata a sua. Vai, vai, entra, vai, entra, vai, entra? Não tô chegando a nada. Não tô chegando a nada. Entra, 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 entra. Eu tô верando ao cérebro. Entra aí, entra aí. Ei não tô pra chegar nada, né? Não tô pra chegar nada, mano, ta desesperadouro ali. 유�elioستpanha só duas horas olhando pro drone do eco, aí falei na tua direita em cima, ele olhou pro céu. Mas o drone vai agora. Mas você não pode ver o que ele tá falando, cara? Então, dilema, eu falei, o drone é do eco, na tua direita em cima. Não, achei que você tava falando com o Estereo. Não, eu não quero o eco não. Alguém vem direto dessa porra aí, velho. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Que que é, content? Na próxima eu quero jogar melhor de Ivana. Não, eu, nossa, já vou aqui, já vou dar aquele clique do SSD aqui. Não, é, já muda pro SSD isto. Não, não tá maluco. Já fez o pontinho na tela também? Como é que eu vou? Como é que eu vou aprender, gente? Você vai vir aqui naquele horário, 8 horas da manhã que você acorda, no lugar de Fortnite, você vai abrir aqui e jogar casual. Vai aprender. Você fez daquelas pecinhas daqueles minigames, mano. Ele pensou. Ele destruia tudo, eu acho. A partir de hoje eu vou começar a treinar. Ninguém vai jogar com esse jogador. Igual eu fiz caia. Boa, boa. Beleza. Ah, tudo bem. Se você parar de fazer a pecinha do Lego aí no negócio, do 7, ele sabe que tá bom. Não, é me humilhando que vocês querem. Quando eu volto pro Tibia, aí vocês vão ter que buscar lá. Mas eu falei pra você voltar pro Tibia já, que é da hora pra caralho. Os caras estão precisando voltar aí. Ah, é assim? Você quer meu mal, Driz? Teu mal? Não é a tua felicidade? Você não é feliz voltando pro Tibia? Não. Eu não seria feliz, filho. Eu não seria feliz. Estério, mete o mute aqui, eu coloquei já os Jägers. Nofax, você lembra daquela câmera lá no Nofax que eu te ensinei? Ih, Nofax não respondeu e esqueceu, caralho. Qual câmera? Qual câmera? Aquela que pega o corredorzinho aqui. Com certeza foi o meu irmão. Não, fui eu, fui eu, Felipinho. Tadinho do estéril. Porra, gente, tá virando burro, hein? Eu tava assistindo os vídeos dele. Ele nunca pega, né? Por que ele tá com o colete? O colete sobe 5 de vida? Não, filho. O colete sobe porcentagem de resistência. Êêêêêêê, meu Deus. Depois quer jogar de Ibana ainda. Ô, Onofax, não ficou muito legal essas câmeras aí não, hein? Eu não consegui ver ainda. Deixa eu ver a terceira. Ô, Onofax. Tá alcoolizado também, gente. Ó, tem um cara indo por cima lá, por aquela janelinha da marotada lá, hein? Puta, ninguém veio em reportar em cima, né? Não, em cima tá aberto, inclusive. Tô no meu sinal, tô no meu sinal preso. O bagulho da Ibana e o... E outra coisa. Então, eu não vi Thatcher ainda. Olha, Onofax, cuidado aí em cima, viu? Falta ver um, mas eu não vi Thatcher. Ó? Cuidado aí em cima, que história. Bora. Ai, Blackbird achou a câmera. Nossa, eu nunca tinha visto sua pau aqui, velho. Mano, onde será que eles tão vindo? Então, eles tão todos ali em cima daquela... Em cima de mim aqui. Tem Thermite, né? Caiu... Entendeu o bagulho de Thermite? Não. Então, eu acho... Ah, tem Thermite sim, eu acho, velho. Mas aí, ó. Já era, porque eles não tem como destruir os... 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 Eles tão vindo, velho. Aí, ó. Tem que jogar granada, né? Tem que jogar granada, né? É. Não, o Jaeger não tem não. GG. Eles tem que entrar pelos... Tem pra nós. É, relaxa. Eles vão ter que vir pela escada, mano. O Thermite tá ali na... É, pela escada porra nenhuma. Ninguém reversou em cima. Olha aí, Bana. O... O... O BlackBird na tua frente aí, o Pati. Tá. Ó, tá aqui aqui, ó. Boa, Sterling, filho da puta. BlackBird tá na escada. BlackBird tá na escada. Ó, o Capitão na escada, o Capitão na escada. Boa, Filipinha. BlackBird tá na escada. É, na sala do lado. É, na sala do lado ele tá dronando, inclusive. Ah, não. É o Echo, é o Echo. Porra. Esse drone aí, é... Uma bela de uma... Essa sala aqui? Não, é do outro lado, é do outro lado. Não faço. É, essa mesmo, é essa mesmo. Desculpa, é essa mesmo. É, aí mesmo, Filipinha. Olha, quebrou a porta aí. Quebrou a parede dentro à frente, Filipinha. Aí, entrou, 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 entrou escada. Correu você, não faço. Correu você, não faço. Boa. Não, já era. Já morreu. Tem um dentro aí. Boa. Pode sim, meu. É, em 10 segundos. Ô, esse escudo, na moral, velho. Mano, o Echo... Olha isso, ó, meu mouse tremendo. Olha isso. O Echo é full support. Uia, uia. Vamos ver esses LEDs, mano? Desculpa, Filipinha. A gente deu mó trash talk nele. Aí ele compensou, aí a Filipinha foi lá. Aí ele brilha. Aí a Filipinha foi lá. Ué, é que sabe, eu falei ali. Olha, tem ali no sapão. Eu senti uma inveja. Não, eu senti uma inveja. Jamais, eu não tenho inveja dele. Não vou falar mais nada. Desculpa. Sério, foi muito alvo, mano. Tô com dó também. Não, tô descontando as memórias que você roubou. Ooooooooooo. Mas ele não roubou, não. Ele não roubou, lógico. Ela até mania de falar com os outros robôs, né? Por que tudo aqui no vídeo não vem mais aqui? Por quê? Falou que ele rouba jogos, rouba cake. Não roubou? E não roubou? Não. Coisou lá no... Mandou lá no Twitter? Pra todo mundo pegar? Até hoje não tem OBF que ele divulgou? Até hoje eu não acredito nessa história. É quente mesmo que ela rolou? Eu também não. O Duda que pegou aqui. Então não, Q. Mas é sério que o Duda fez isso, mano? É sério. E você não conseguiu o jogo, Filipa? Não. Atenção em 5 segundos. Ô, Sterling, pode ligar pro seu mãe falando que eu falei pra eu tá mentindo aí que não é de dois. Vou ligar. Ligou. Agora é 2 horas já. Caralho. Até 1 e meio eu ligo pra minha mãe. Liga pra próxima então. Mas guarda aí, guarda aí. Por que vocês não acreditam em mim? Quem jogou BF com você, Filipa? Eu tava junto e eu que vendei esse bagulho de... do código É, e o Thermite faltou, né? Tem a Ibana aqui, querido Tem a Ibana Mas tem, tem Mewt, tem Mewt Alguém viu? É aqui, ó Mewt precisa do drone da Twitch, ó Precisa? Precisa, está ali Precisa sim, senhor Ih, aí está ali Ó, ó, em cima aí, em cima aí Pera aí, deixa eu já mandar aqui as cargas É Mewt, né? Não é show Sai, sai Como é que eu tô chegando com o drone? Ah, em cima, marotada deles Ali, ó Vai jogar C4, vai jogar C4 Sai doadinho E a portinha, alguém tá ordenando a portinha? Ó, a portinha, a portinha Morreu Trouxa O cara foi quebrando tudo, é muito burro, né mano? É, é isso que eu ia falar, cara, morre Ué, Patif, não faz burro, não Luiz, vou fazer um burro pra você... Mais um, Patif Em cima ou do lado? Vou pegar aqui, ó Faz em cima, é, faz em cima, faz em cima Não, faz em cima Em cima? Vou fazer um buraco decente Vai, Twitch, vai, Twitch, é a hora Vai, 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 vai Calma, tem um cara mirando no buraco aqui Ih, então pera aí Tem não, mas tem um cara que tava aí Cuidado Vai, 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 pelo amor de Deus Não erra, não erra Você vai estar confiando no estéreo Você vai estar confiando no estéreo Eu apertei, eu acho que deu Deu não, deu não, deu não Não? Tem mais um ou não? Vou estourar de cima aqui Eu não tenho Mas eu vou quebrar pra vocês Relax Tô sendo avistado Tô sendo avistado Ah, não vi Pior que eu vi o doc e não quis atirar Eu vou estourar pra você, Patif Manofax Estoura aí e grita, velho Foi, Drizzo Caramba, onde eu tô sendo avistado? Calma aí, calma aí Eu vou ficar recuado até você Até você estourar essa ponta Estourei, estourei Explode Foi, acho que foi, hein? Foi, 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 foi Você viu só isso ali? Tá aqui no cantinho, ó Bem aqui Onde tem câmera aqui, velho? Vira a cabeça pro outro lado, Felipe Você, ele tá ali Oh, caralho Esse baguinho é meio quebrado, viu, mano Não, Patif Eu vi ele Ah, me pegou Eu vi ele Eu vacilei Eu vacilei Eu anotei nele pra não te dar TK Não, relaxa Tá lá O doc tá lá dentro, naquele cantinho ali Ih, Nofax Você foi visto, Nofax Você foi visto A câmera em cima de você te viu, querido Aí, ó Não, mano Não tá mais lá Não tá mais lá, não Felipe, Felipe Fica aqui, ó Sai daí, mano 15 segundos, tipo Vai Entrou, ele vai rushar Tá quebrado É, viu, ó Que bosta Atividade inimiga Forte é proteger o container Assim que a ameaça for neutral Boa, Driss É doc, é doc Olha lá nesse corredor Corredor, Felipe Ah, que mentira Onde ele tá? Ele vai dar a volta Não abre corredor não, velho Ai, meu Deus Boa, Driss Boa, Driss Mentira E essa porra desse buraco na parede também É um bug gigante É, porque o meu buraco foi burro Não, seu foi burro mesmo Aí não Aí não Ah, beleza Não veio, não veio querer comparar, não O Patinho fez um quadradinho pra passar Você fez uma porra de um martelo Porque eu ia jogar mais uma Você desenhou uma letra S ali, seu corno Querido É É A gente ganhou embaixo, né Então agora não adianta mais me ter Jäger A gente mostra? É É O... O... O Patinho eu prefiro oficina, mano Contente eu prefiro oficina Oficina Ah, oficina é legal Puta, mas não posso pegar bandit não Ai, caralho Tive que pegar Jäger Vacilei Não O bandit é bom também, mano Quatro Patinho de Jassala Quatro Patinho de Jiro com o banner biológico Reforça aqui alguém Vou reforçar aí Então, Nofaxo Tenta... Aqui, mano, você tem que ter uma... Hum... Pera aí Ó Aqui tem essa Mas eles destroem normalmente É uma fora dessa escada aqui, Nofaxo? Aí quando acabar o tempo Você vai arremessar uma lá fora Tem que ficar de jeito pra eles verem Tenta jogar naquele ângulo ali, ó Tem um murinho ali, ó Pra você jogar Tem que deixar ela alta E outra nesse corredor aqui dessa ponta E um talvez dentro do objetivo seja bom Puta, os caras vão pegar Vai, tipo, sabe maratar a lavanderia lá? Não Nossa ideia Sabe a lavanderia? Aqui lá no final Mostra aí Aqui lá no final pra direita A escadinha, você diz? A escada de metal É A escada de C A escada pegando em rapel aqui A Filipa escuta e te avisa Tá, mas eu não coloquei o bench Esqueci de colocar o bench Mas tá com mute aqui Ó, tem glass lá na Tem glass lá na Rapel Pera aí, não vai dar não Tô muito longe Vou correr lá Tem glass lá no norte, hein, Pati O rapel fica pra direita ou pra esquerda? Pra direita Deixa eu ver se não tem a porra do O glass lá na tua esquerda Olha, eu tô com problema Eu tô bugou Não consigo marcar, tá? Essa arma minha aqui é muito bonita, mano Eu vou ver, Pati, eu vou sair com o eco lá fora e ver se tem alguém na janela pra ele Ó, tem, tem dois, Pati Se sair agora, você pega dois na tua direita Pronto, matei os dois Ah! Caralho, essa carro foi linda Vai tomar no meu cu Matou os dois? Matei 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 Tem alguém ainda, hein Ó, o glass tá correndo aqui na direção do negócio aqui Será que eu consigo comer ele? Ó, espera aí que eu vou ver Eu vou ver com o eco Deu não, deu não, deu não Vacilei, dei a cara de novo ali Não dá mais pra ir, não É, agora eu volto com a Tiff Agora ali você não vai marcar mais não Tem glass lá mirando, ó Tá tirando na parede do fundo Ah, achei de novo Não, ele trocou de lado, ele trocou de lado Ele trocou de lado Agora ele tá tirando aí na parede do Felipe É, ele trocou Ele foi pro lado da portinha marotada Pelo meu drone dá pra ver ele Só abre o meu drone Ó, tem um aqui na beiradinha, hein Na portinha do Felipe Aqui, ó Aonde? Ah, eu sei, eu sei como pegar ele Pera aí Puta, era slide Eu vi ele Na esquerda da porta Eu não matei? Sério? Cuidado aqui, Driz Matou Matou? Matando geral aí Ih, caiu Desgraçado Dei muito dano nele Ele caiu morto ou caiu de DC? Matei, matei Ei, banda que falta Eu sei onde ela tá Onde? Quem? Você entrou numa zona inimiga Sai agora mesmo Ué, que que me atirou? Flamer Vão te detectar se continuar nessa zona Vai sim, Lofax Eita porra Porra, Drizzy Achei isso muito desnecessário mesmo Ah, tá ali do outro lado Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali fora? Tá fora? Tá, tá Correu, ela meteu o pé Meteu o pé, meteu o pé Saii com o outro lado Não tá mais ele não Ela provavelmente vai vir debaixo Deixa eu ver aqui Ih, eu viro isso Ainda bem, mano Vamos ver agora, querido Vai ver agora Ah, eu vi, eu vi Que cena ridícula Que cena ridícula Que cena ridícula Vi, cara Oh, até gravei aqui Pra ver depois Garantir, né? Que o Star não vai pegar a Ibana Vou pegar a Ibana Eles vão meter lá em cima Ela tava ali no cantinho Eu vi Deu pra ver só pelo cantinho Do meu monitor Não tem mais ninguém pra destruir os bagulhos, né mano Não, mas o meu não consegui ver Ih, precisa de um Tether em time É um Tether ou uma Twitch aí Filipinha Filipinha Melhor eu ir Ah, então vai Olha aí Nossa, que time maravilhoso Nossa Podia jogar sempre com essa formação aí Tá bom, só troca Vai, Termite Localize Tudo bem, tudo bem, Nofax A gente troca na próxima Combinado Imagina no Tether Nossa, sério Essa formação aí É digna de campeonato, queridos Aí Próximo Próximo Não Na moral Não tem parede que segura essa formação aí, cuzão É isso É isso É isso É Ah, porra Já tem mute aqui na porta Ah, que merda Vamos lá que nós Vamos dominar essa varandinha aqui de fora, velho Eu consigo quebrar as paredes e ir por fora GG É, aqui é pela varandinha mesmo que tá Não, eu também consegui quebrar a parede Então Ah, é nofax Consegue mesmo Já que ele não tá mentindo pra nós É que eu quebro de fora, né Nofaxinho E o estéreo, o estéreo eu consegui também, segundo ele Na moral e fez desenhar uma piroca na pôr da parede Fez uma curva na parede O estéreo consegue desenhar com o iPhone Não é crítica Se não tá te criticando Não é crítica é o quê? Ele tá enchendo o seu saco É diferente Não, são fatos São fatos Aquele estéreo, Felipinha Já pode? Manda Eita porra Sai nofax! Ai nofax! Puta que pariu Vai 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 Os caras ficam brigando pra ver quem vai estar a primeira Vou mostrar Arrebenta, arrebenta Prefiro o estéreo Prefiro o seu também Ó, vem aqui também ó Joga aqui, Felipa Um, um, um Aqui ó Felipa Joga um tetinho Aqui um tetinho? É Ok Não, já atirei Não tem ninguém aí dentro? Tirei Não Cuidado O que que aconteceu? Tem nessa outra sala A sala da direita A do lado? É Pô, vou ter que meter e ban em parede não fortificada Porque os caras Tá aqui, Dreze Porque eu tenho mais de um percentual aí É Tenho mais de um percentual aí É Tem problema Joga no meu outro carrinho Matei Opa Calma aí, calma aí galera Não... Não foco aí não Tá deitadinho Do lado do escudo Cadê esse echo? Não tá no escudo Ele tá do lado do escudo Alguém destruiu o echo? Eu vi ele atirando aqui do meu lado Mas não achei essa merda Tem dois Tem dois na direita Tem um no escudo Tem um bem É Tem mais um Tem mais um Passa, passa por ali Pra onde tá um no fax Vem por dentro Não, tá ali Tem um ali ó Dentro né? Ah No cantinho Tem só uma arma Tem só uma arma Porra, Dreze Tem mais um no cantinho Ah não, morreu Pra trás Ah, ele tá ali, tá ali Tá ali Tô 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 Boa time Pô, dia de boa Porra, se ganhamos Pior parte da minha vida Mas ganhamos Tá bom Pior parte da minha vida Mentir cinco kills Fui humilhado Tá bom É, eu vou postar essa aqui Só porque a gente humilhou o Stereo Deixa teu like aí Pai lá no twitter do Stereo lá Não pega mais zibana não Te amo